Seja nas músicas, memes, seriados e curtas independentes, animações aqui no YouTube não são tão incomuns. E principalmente aqui a gente encontra tesouros escondidos e diamantes brutos de produções autorais. E muitos projetos de animação, como apenas um show, começaram por aqui. E pra justamente te mostrar grandes obras, autores e principalmente novas formas de produção de como que você pode tirar o seu projeto papel, que a gente vai falar mais sobre a arte das animações autorais aqui no YouTube. Pra gente falar dos projetos, a gente tem que falar primeiro da plataforma. O YouTube, antes de tudo, é um espaço magnífico pra você colocar o seu trabalho. E principalmente entrar em contato com quem já produz alguma coisa parecida. Então, além de só ver o YouTube como uma rede social, pensa também como uma ferramenta e o seu espaço de produção. Aqui é o principal ponto pra você criar o seu público. Até porque viver só do YouTube é um negócio muito complicado. Mas você pode encontrar diferentes fontes de renda. Seja pelo Patreon, montando uma lojinha. Ou deixando aqui só pra servir como divulgação de quem que você é, o que que você faz, o que que você sabe. Então, aqui você encontra boas referências de como trabalhar e como criar e contar histórias dos seus projetos por aqui. E agora, antes da gente falar do seu projeto, vou falar de alguns animadores por aqui, que criaram obras magníficas e que com toda certeza podem ser uma grande referência pra você trabalhar na sua hora. A minha primeira recomendação é o Ian, do canal Worth Kids. Ele tem uma série animada produzida no Blender, chamada Big Top Burger. Que bom, pra não dar spoiler, é sobre um palhaço e um zumbi que brigam enquanto tentam vender hambúrgueres. A produção é toda feita no Blender. Tanto que ele mesmo tem dois vídeos tutoriais sobre como você pode animar e usar o Gris Pencil pra criar o seu projeto animado no Blender. Só que muitas vezes ele pega o conhecimento técnico e mistura com diferentes estilos, criando um mexidão pra contar uma história épica e muito engraçada, seja reproduzindo efeitos tradicionais de animação stop motion, animação clássica ou pixel art. Então, muito de como criar o projeto igual dele vai ser mais de misturar o que que você quer e o que que você conhece. E pra fechar com chá de ouro, dedicar muito tempo pra fazer isso, porque resultados assim demoram pra ser refinados, tanto em escolhas técnicas, quanto em referências mesmo. Porque juntar duas coisas diferentes é o trabalho da sua criatividade. O melhor exercício que eu posso recomendar pra tentar chegar nesse caminho é justamente pegar duas coisas completamente desconectas, tipo Jason e amigos em uma road trip. Só que eles precisam parar pra comprar comida antes de seguir viagem. Outra grande referência, essa vem aqui do território nacional. A Fernanda Dias, eu digo por mim que ela é uma das maiores nomes da animação tradicional que a gente tem no Brasil, e que vale a pena ser um destaque para suas referências em como criar e o que, tanto pela fluidez da animação, quanto nas cores que ela usa. O trabalho da Fernanda é refinado à excelência, contando histórias fofas e de um mundo feliz e quentinho. Outro grande nome que não podia faltar nessa lista, que é o meio que completo oposto, é o Felix Kograve, que tem um trabalho mais doido que eu já vi, pra ser bem sincero. Isso não como um problema, mas sim como a principal força e destaque do seu trabalho. Sendo no Earth Kids a gente vê um trabalho diverso, de referências e criatividades, e no da Fernanda Dias a gente conhece mais sobre um traço suave de um mundo fofinho, aqui é o completo oposto. As cores ainda são saturadas, e o trabalho mesmo junta temas estéticos diferentes. Mas ainda trazendo soluções que vêm de um canto mais fundo, escuro e empoeirado da cabeça do autor. Com uma pitadinha de LSD e cogumelos de trás da geladeira pra criar soluções que são, bom, como que eu posso dizer? Simplesmente tão perfeitas quanto são malucas. Desde montanhas guspindo raios de luz, um rei viciado em coroas, e uma espécie de peixe com patas de galinha e elefante, que anda se arrastando pela cidade em busca de cigarro. Com toda certeza, estilo e soluções técnicas podem ser desconfortáveis pra você, mas é justamente no desconforto e no contraste que existe a importância do trabalho desse cara. Porque cria algo completamente novo e inesperado, mostrando novos e melhores caminhos pra se seguir. Mas ó, não é só de projetos pequenos que são feitos os trabalhos autorais por aqui no YouTube, que merecem destaque. Tanto que A Lenda de Pipi é um projeto muito bem estruturado, desde os concepts, as animações fluídas, e principalmente o tom que se cria dessa aventura épica de se resgatar uma princesa, só que de um jeito muito cômico. Todo projeto, desde o mais simples ao mais avançado, pode alcançar resultados incríveis como esse. Porque o refinamento desse trabalho não vai ser só no desenho ou na animação, mas também vai acontecer na edição de som, na composição, e nos efeitos visuais adicionais. Por isso outro ponto a lembrar de produções assim, é que resultados grandes não se fazem sozinhos. Então, não tem problema você pedir ajuda ou produzir um projeto grande. Porque collabs assim, são uma boa forma de aprender com outros e chegar em bom resultado de portfólio. O último projeto que eu quero destacar nessa lista não é de uma pessoa, mas sim de diferentes autores porque é um estilo. Uma das coisas que mais me encanta de ver animações por aqui é justamente o trabalho de projetos autorais com personagens originais. E grande destaque assim, vai para a adaptação das músicas, onde já tem um meio que uma história a ser seguida e uma ambientação e o ritmo que é criado por instrumentos e é complementado pelo desenho. Fazendo um clipe, que pode acontecer em qualquer mundo ou até mesmo deixando mais cômico e dando mais vida a qualquer aventura. Mas como que você pode usar isso para criar a sua animação? Você pode usar seus próprios personagens e adicionar eles em músicas ou partes de seriados. Tudo para ajudar a construir algo que seja engraçado e divertido. Não só para quem está ouvindo, mas principalmente para você que está produzindo isso. Até porque quando você olha para produções assim, precisa lembrar que essas soluções representam parte de um processo de um artista. E que muitas vezes no canal deles, você pode ver partes do processo de como foi construído esse resultado. Então busque entender o aplicativo que o artista usa e principalmente como que ele usa isso para contar uma boa história. Aceitando e contornando as limitações técnicas dele. Porque aqui, o diferencial para criar um projeto que se destaque como esses vai ser na sua criatividade. Seja utilizando as referências para criar um projeto engraçado ou misturando músicas com uma história animada que encante esse mundo romântico que pode existir entre uma fuga policial e um ladrão que só quer salvar o mundo. Mas e você? Qual projeto quer criar e mostrar por aqui?